É o forrozinho da jarada, meu filho É o em mim, é o em mim Vem pra discurso de forró Filipina no ambiente, fala só, moleque É pizzeria e capoeira, festa no interior Hoje tem disputa de forró, o sol rachando no calor Mas tá valendo uma nota, ou uma grade de cerveja E com um forrozinho desse, amigo não tem paria Ô Felipe, pé para o dedo, faz aquela senfominha Guitarrinha estralando, os médios da carretinha Agora aperta o play, e solta aquela versão Faz o piseiro com o rieta, aumenta o som do calor É o M.L. viu, bebê É piseira e muita poeira, festa no interior Hoje tem disputa de forró, o sol rachando no calor Mas tá valendo uma nota, uma grade de cerveja E com um forrozinho desse amigo não tem pareia Felipe, prepara os dedos, faz aquela sanfoninha Guitarrinha estalada, os médios da carretinha Agora aperta o pé e solta aquela versão Faz o pinzeiro com vinheta, aumenta o som do bar Aumenta o som do bar Aumenta o som do bar Pega na cintura da negra, menina É piseira e muita poeira É disputa de forró Aumenta o som do bar Jari, 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 Jari.